Olá pessoal, vamos dar uma olhada hoje nesse mousepad da linha Gamer da HP. Um mousepad bem grande, ele tem 70cm de largura por 35cm de profundidade e pode ser uma opção bem legal, num preço muito bom para quem está querendo um mousepad mais espaçoso para colocar teclado e mouse. Então, bora abrir a caixa aqui. E se você está chegando no canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Ed, se inscreva e deixe um gostei. E os links desse produto e dos outros vídeos que eu já fiz sobre outros mousepads também vão ficar aqui na descrição do vídeo e em um comentário fixado. Então, bora lá, direto ao ponto. Dentro da caixa não tem mais nada, naturalmente é só um mousepad. Deixa eu abrir ele aqui. Eu acho que é por aqui. E olha só que legal. Quando a gente acaba de abrir esse tipo de produto, é normal ele ficar um pouco dobradinho assim. Você pensa, ele está desde que foi fabricado, guardado na caixinha dele ali. Mas com o tempo vai se assentando. Foi assim com todos os modelos que eu já testei aqui pelo canal. Então, normal. Mas o que eu posso falar para vocês de bacana que esse mousepad tem. A parte de baixo é emborrachada para não escorregar na superfície da mesa. Então, você pode ver que ele realmente balança a mesa, mas ele fica travadinho aqui. Ele tem a costura aqui nas bordas. E isso é um baita ponto positivo porque na parte que a gente encosta o braço, sabe? Geralmente na beirada da mesa, você não vai ter problema de desfiar. Pelo menos não tão facilmente assim. Talvez lá no futuro, mas vai ter uma resistência muito legal. E segundo a HP, esse produto é um mousepad de controle. Então, não é speed, é controle. Vamos testar agora aqui para a gente ver como é que ele fica. E realmente funciona muito bem. Não tem muito erro, né? Vamos ser bem sinceros. Quando você compra um mousepad daqueles de R$15,00 na papelaria, por exemplo. Funciona bem. É pequenininho, mas não tem o que falar que não funciona bem. Aqui não é diferente. Esse mousepad tem uma alta qualidade. Eu percebo logo de cara que, mesmo que eu diminua a velocidade do mouse no mínimo. A resolução vai ficar muito boa, né? Ele consegue ler melhor. Dizendo, ele consegue ler a resolução do mouse muito bem. E se eu aumentar a velocidade do mouse no máximo. Ele também funciona super bem. Não tem erro nenhum de funcionamento. Aqui tá show de bola. Outra coisa bacana. A cor dele é preta. Completamente preto. Então, pra quem não gosta de desenhos, tá aí. Perfeito pra você. No máximo, essa etiqueta aqui da HP. Você pode remover ela. Ou deixar, porque também é bonita aqui no cantinho. E o tom do preto é um preto bem profundo. Você pode ver que o adesivo que eu tenho aqui no tampo de vidro. Que é preto fosco. Tá praticamente igual. Tá até um pouco mais claro o adesivo, na verdade. Ele tem 3 milímetros de espessura. Tá uma espessura que é 3 milímetros. E ele tem um ano de garantia. E eu vou fazer aqui um pequeno comparativo. Pra mostrar pra vocês. Com esse outro mousepad que eu tenho. Tá até molhado aqui que eu tava com o copo em cima. Mas esse outro mousepad é um mousepad rígido. Ele é em plástico. Da Philips. Ele tem iluminação. Tem também carregamento por indução. É outra proposta. Mas pra dar uma referência. Esse mousepad aqui é grande. Esse da Philips. Ele não é tão pequenininho assim. Aqueles de mercado. Sabe aqueles bem pequenininhos. Que vinha naquele computador antigo. Que você já teve lá no passado. É assim mais ou menos. Pra te dar uma referência. Bem pequenininho. Acho que eu tenho até um aqui. Eu vou pegar pra dar uma referência exata pra vocês. Pronto. Eu peguei aqui meu mousepad antiguinho. Olha só. Esse é aquele tamanho. Tá bem surrado já. Aquele tamanho mais pequenininho. Tradicional de mousepad. Então esse mousepad pequeno. O da Philips. E o outro da HP. Então realmente é bem interessante. Eu gostei bastante da proposta desse mousepad. E vou finalizar aqui o vídeo. Colocando aqui pra dar uma referência pra vocês. O mouse aqui no canto. O meu teclado da Logitech. Pra também mencionar o tamanho dele. Esse aqui é o G213 Prodigy. Ele é um teclado com fio. Então ele tem um tamanho bem grande. Essa base toda aqui. Vocês podem ver que cabe. Tranquilamente. Se eu colocar o teclado mais pro cantinho. Eu fico com um baita espaço aqui. Vai lá na frente. E se eu colocar o teclado mais pro canto. Pro meio aqui também. Tem espaço suficiente. Olha. Dá pra usar tranquilamente. Viu. Vou continuar usando esse mousepad. Depois eu posso até contar pra vocês melhor. Um comparativo que eu vou fazer. Com todos os mousepads que eu já comprei. Esse aqui da HP. O da HyperX. O Fury S. Também o da Logitech. O G840. O próprio da Philips também. Vou fazer um vídeo mais completo depois. Vou deixar aqui na descrição o link pra esse vídeo. Você confere aqui embaixo. Assim que sair. Vai estar aqui embaixo. E o link também pra esse produto. E assim como os outros que eu já utilizei. E eu gostei bastante. Tanto o HyperX como o Logitech. Vão estar também aqui na descrição do vídeo. E no campo dos comentários. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um gostei. Inscreva-se no canal. E confira os outros vídeos que estão passando aí na tela agora. Até o próximo vídeo. E tchau.